Esconda-me em ti, esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti, esconda-me em ti Nas asas do seu amor Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Nos galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais puder se imaginar O Criador vê uma flor a brotar Fecha a porta do teu quarto e ora 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 Eu navegarei no oceano do Espírito 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 E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas e lugar Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar Eu sou teu lar Mude as coisas e lugar Quem pintou o mundo Quem escolheu a cor Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor Deixa queimar Deixa queimar, 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 deixa queimar Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és